Lá em Marseilló, capital de Alagoas, no dia 23 de abril de 1892, nasceu quem viria a ser um advogado, jurista, professor, ensaísta e diplomata, Francisco Cavalcante Pontes de Miranda. Aos 19 anos, Pontes de Miranda se bacharelou em Direito na faculdade do Recife. Um ano depois, ele estreou seu ensaio filosófico, A Moral do Futuro, e depois daí não parou mais. Ao todo, foram escritos mais de 100 livros pelo professor. Em 1939, Francisco começou sua carreira diplomática como embaixador na Colômbia, recusando o convite de estar na Alemanha nazista, de Adolf Hitler, pois era contra aquela ditadura. E um tempo depois, em março de 1979, foi eleito a Cadeira 7 na Academia Brasileira de Letras. Nove meses depois de ser eleito, Pontes de Miranda veio a óbito, mas não foi esquecido. Sabe quando fazemos alguma coisa sem querer? Algo em troca? Então, foi assim que o prefeito Marcelo Alencar, que teve aulas com o Sr. Pontes de Miranda, se inspirou para pôr o nome de seu querido professor em uma escola. O CIEP Francisco Cavalcantes Pontes de Miranda é dirigido pela diretora e professora Selma Fátima desde a sua inauguração. E a grande missão da escola é construir pontos para o futuro. É, ele não foi esquecido. O CIEP Francisco Cavalcantes Pontes de Miranda, que teve aulas com o seu querido professor.